Hoje o nosso jantar vai ser aqui, gente, no Pizza Hut, nesse espaço bonitinho que eles inauguraram recentemente aqui na Brigadeiro, o Luiz Antônio, e eu e o Pretinho vamos conhecer o espaço e comer a Pizza Hut que faz muito tempo que a gente não come, né Pretinho? Pretinho! Vamos conhecer o lugar, gente, vamos apresentar pra vocês o espaço bonitinho, eles se entregam. De cara aqui nós já temos uma promoção, que é o My Box, R$29,90. A partir de R$29,90, My Box, recomendações, e ele vem assim. A gente tá entrando aqui nesse espaço, olha gente como ficou lindo ali o coração dele, super legal, aqui no teto tem esse espacinho aqui, mas as pessoas, caso queiram, comam aqui, caso não queiram que entregue, aqui é o cantinho do motoboy que eles retiram aqui pra entregar, e eles se botaram aqui. Esses deveres, olha que ira assim, gente, que bom! Olha essa praga aqui, o Neyx, aqui é uma distância legal, e aqui ali a gente já baixinha, e aqui eles dão uma sugestão pra gente conhecer a cozinha deles, é um espaço pequeno, mas é bem pra chegar. Aí tem o toalete aqui, e é assim, gente, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês o nosso pedido. Nós vamos aqui de My Box, esse aqui, aí nós pegamos a combinação aqui, a gente pegou de queijo e de peperoni, aqui você escolhe o sabor, e os demais você paga R$3,90. Nós vamos decidir se a gente vai escolher uma sobremesa depois, vamos ver como é que vai ser, muito provável que seja uma dessas três aqui. E aqui a gente vai jantar hoje, porque meu pretinho, meu pretinho está atolado de trabalho, eu vim ajudá-lo, gente. Portanto, a gente não tem tempo de parar pra ficar escolhendo lugares para comer. Como essa Pizza Hut é do ladinho de onde ele trabalha, e nós não conhecíamos, então eu decidi gravar o vídeo pra vocês. Se você não conhece, é da região aqui, olha, eles empregam, tem todas essas opções. E enquanto você não escolhe, ative as notificações, deixe o seu like, curte, comente e compartilha. E venham conhecer a Pizza Hut aqui da Brigadeiro Luiz Antônio. Como disse o pretinho, aqui não solta o pieta, mandando a parede pra carregar o celular. Gente, está muito bonitinho, gostei de tudo, que está bem aconchegante. E agora vamos aguardar o nosso My Box. Se a gente pegou o My Box, teria pra entrega, mas a gente vai comer aqui mesmo. Estão servidos? Vem comigo, que eu vou me alimentar agora. Beijo! Bom, gente, o nosso My Box já veio. Esse My Box viria assim, caso ele fosse em entrega. Essa é a caixa. Ah, oi! Essa é a bonitinha, com cílios maravilhosos, gente. Olha os cílios dessa criatura. Como nós decidimos comer aqui, ele veio na bandeja. Veio assim, gente. Ficou muito faminho, tá? O pretinho é de peperoni. E o meu é frango com requeijão. Vamos provar. O peperoni eu já conheço. Agora eu vou provar esse sabor aqui. Então bora lá, gente. Pra quem não comeu ainda, bom apetite. Bom apetite para nós. Bom apetite, pretinho! Oi, meu Deus! Gente, a minha mesa posta hoje foi aqui. A mesa posta da semana, a mesa posta do dia foi aqui, Pizza Hut. Beijo, gente! Beijo, gente! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti